O curso do Saber Direito desta semana é sobre direito internacional do trabalho. Você vai aprender sobre a OIT, suas normas e convenções. Quem te ensina tudo isso é o professor de Direito Trabalhista Cláudio Santos. Tem dúvidas sobre o assunto? Então mande um e-mail para saberdireito.stf.jus.br Você também pode estudar pela internet acessando o site www.tvjustiça.jus.br Olá, estamos de volta para mais uma aula do programa Saber Direito. Eu me chamo Cláudio Santos, sou advogado e professor de Direito do Trabalho e vamos continuar nossa aula sobre Direito Internacional do Trabalho, tratando agora da Norma Internacional do Trabalho, esse tópico específico da produção normativa da Organização Internacional do Trabalho. Nós vimos na aula anterior que a OIT detém competência para legislar sobre direito do trabalho. E essa legislação e essa produção normativa, ela é feita por intermédio da Conferência Internacional do Trabalho, este órgão que nós vimos da OIT. E, fundamentalmente, a OIT produz dois tipos de normas, as convenções e as recomendações. Essa é a principal produção normativa da OIT, as convenções internacionais e as recomendações. Mas, antes de conceituarmos essas duas espécies de normas da OIT, há necessidade de se falar um pouco da norma internacional, falar um pouco desse processo de criação dessas características e da natureza jurídica da produção normativa da OIT. Como sabemos, por se tratar de uma organização internacional, essa convenção, essa recomendação, ela tem uma característica de ser um tratado. Ela não deixa de ser um tratado previsto no direito internacional público, mas que, pelas peculiaridades deste organismo, ela tem uma natureza especial, uma natureza específica. e ela tem uma vinculação com a própria Organização Internacional do Trabalho, com o seu surgimento e com a possibilidade de participação de trabalhadores e empregadores. Mas, antes disso, nós podemos nos valer do ensinamento de Masoli para classificar essas normas internacionais. Nós temos o tratado, a convenção e a declaração como manifestações internacionais de organismos que legislam para os seus países filiados, seus países membros. O tratado é um ajuste solene, cujo objeto, fim, número e poder das partes contratantes tem maior importância por criarem situações jurídicas. A principal característica do tratado é a criação de situações jurídicas que vão ser disciplinadas por intermédio desse tratado. A convenção, por outro lado, são acordos que estabelecem normas gerais. Tem uma abrangência maior porque vai depender da adesão de países a essa convenção. E, por fim, segundo ainda a lição de Masoli, a declaração. São acordos que estabelecem certas regras ou princípios jurídicos ou esclarecem ou interpretam um ato internacional já estabelecido. Então, uma declaração é mais principiológica, menos vinculativa ao contrário da convenção e do tratado, e ela pode ser utilizada para também interpretar, para contextualizar, para disciplinar algo que já foi feito ou por uma convenção ou por um tratado. Com base nessas três espécies de classificação que nós temos para a produção normativa internacional, no caso da Organização Internacional do Trabalho, nós temos as duas normas, convenção e declaração. Nós tivemos, e é objeto de nossa aula aqui no Saber Direito, o último tópico, nós vamos estudar especificamente uma declaração da OIT. A Declaração dos Princípios e Direitos Fundamentais no Trabalho da OIT de 1998. Alguns doutrinadores classificam esta declaração com uma soft law no direito internacional. Uma norma internacional que enuncia princípios, que exorta os países a cumprirem aqueles princípios, aquelas normas, mas que, ao contrário do tratado, que é o contrário da convenção, não existe aquela obrigatoriedade de se observar. São princípios que as pessoas, que as pessoas jurídicas, no caso os estados, irão aderir ou não. Então, nós tivemos um exemplo interessante no âmbito da Organização das Nações Unidas. Por quê? Quando da criação da ONU, nós tivemos a aprovação da Declaração Universal dos Direitos do Homem, a Declaração da ONU sobre os Direitos Humanos, o direito do homem, mas que, por ser uma declaração, que por ser uma soft law, precisou, num futuro próximo, após a sua 1945, já na década de 60, na metade da década de 60 do século passado, a aprovação de um pacto. Um pacto das Nações Unidas para os Direitos Econômicos, Sociais e Culturais e para os Direitos Políticos, para que aquela declaração feita em 1945 pudesse ser internalizada pelos estados, por intermédio desses pactos, e pudesse produzir efeitos no interior desses países. E, utilizando-se desse exemplo da Declaração Universal dos Direitos do Homem, nós fazemos o diálogo com a produção normativa da OIT no que diz respeito à declaração. Porque, ainda que seja uma declaração principiológica, nós veremos, nós veremos, nas próximas aulas, que, apesar de ser uma soft law, considerada uma soft law, ela traz obrigações, ela traz deveres para os países que integram a organização internacional no trabalho. Então, vamos recapitular para que possamos prosseguir na nossa aula de hoje. Temos, como produção normativa internacional, segundo o Masuoli, tratado, convenção e declaração. Nós trataremos, no caso da produção normativa da OIT, das convenções e das declarações. Essa é a principal produção normativa e que é objeto do nosso estudo, objeto da nossa aula, e que, no último encontro, faremos considerações detalhadas sobre a declaração da OIT, sobre o Direito do Trabalho, os princípios e fundamentos do Direito do Trabalho, de 1998. Mas, voltávamos a essa... Voltamos, então, a essa classificação para que nós possamos prosseguir nessa contextualização da produção normativa da OIT. E vamos à pergunta de um aluno. Eu gostaria de saber quais características das normas internacionais do trabalho que as diferenciam das demais normas internacionais. Essa é uma boa pergunta, porque vai fazer toda a diferença para os próximos passos que nós teremos aqui nesse nosso encontro sobre o saber direito, que é a especificidade da norma internacional do trabalho. Esta característica, ela dialoga, mais uma vez, e vamos recorrer a isso diversas vezes, a forma com que a norma é produzida. Ainda que seja uma convenção, ainda que seja uma declaração, esta aprovação da norma da OIT, convenções, recomendações e declarações, ela traz consigo necessário e obrigatoriamente o processo tripartite da Organização Internacional do Trabalho. Esta norma internacional é produzida com a votação dos países representados pelos seus dois delegados e também dos representantes dos trabalhadores e dos empregadores. ou seja, é característica da norma da OIT a sua criação por intermédio de um órgão tripartite, um órgão que detém conhecimento da realidade de trabalhadores e de empregadores fora da visão do Estado. E a literatura, ela é unânime, uníssona, em atribuir a essa característica um diferencial para as normas internacionais do trabalho e que permite que nós a estudemos de uma forma apartada do direito internacional público. Por quê? Porque ela tem esta principal característica. E mais, as normas aprovadas na Conferência Internacional da OIT não precisam ser aprovadas à unanimidade. Basta que a votação dois terços aconteça para que uma convenção ou uma recomendação venha, ou mesmo uma declaração, venha a ser aprovada pela Conferência Internacional do Trabalho. Este é um aspecto muito importante, um aspecto muito importante, porque não depende da unanimidade, não depende do consenso de todos os países que entregam para que você aprove uma norma internacional da OIT. E, além do que nós falávamos desse aspecto, de ser uma composição tripartite, portanto, ter nesta norma a visão de trabalhador e de empregador sujeitos da relação de trabalho. Além de não ter a necessidade de se aprovar por maioria, por dois terços, você conseguir aprovar uma norma internacional do trabalho. E mais, e é um aspecto muito importante desta norma internacional. Uma vez aprovada a norma pela Conferência Internacional do Trabalho, os países, por disposição da Constituição da OIT, têm a obrigação de submeter aquela norma à aprovação no interior do seu ordenamento jurídico. Ou seja, uma vez aprovada uma convenção, os países têm, por força da Constituição da OIT, a obrigação de submeter esta norma aos seus mecanismos internos de internalização. Então, e eles serão cobrados por isso, como veremos nos sistemas de controle dessas normas internacionais. Porque fecha o ciclo, a aprovação, por intermédio da Conferência Internacional do Trabalho, a necessidade de ratificação, a necessidade de submeter esta norma à ratificação, e, posteriormente, um sistema de controle da aplicação dessas normas internacionais do trabalho. Vejam, não estamos a dizer que o país tem a obrigação de internalizar a convenção aprovada na OIT. Para citarmos um exemplo. Ele tem a obrigação de tomar as providências, de acordo com o seu ordenamento jurídico interno, de submeter aquela norma internacional à aprovação, à internalização, à ratificação pelo seu país. Então, esse é outro aspecto importante, porque, uma vez que o país integra a OIT, ele já está ciente, de antemão, que ele deverá submeter esta norma à internalização. Se a norma será aprovada ou não, se será aplicada, esse é um aspecto da soberania interna de cada país. Mas ele não pode se eximir desta obrigação de submeter essas normas para a apreciação interna do seu ordenamento jurídico. Bom, como se classificam as normas da OIT? Aqui não há um consenso na literatura especializada. Nós temos o Secinde, temos Américo Plá Rodrigues, que tratam desta matéria de uma forma diferenciada. Porque, vejam, todas as normas produzidas pela OIT são direito social, ou direito do trabalho, ou direito previdenciário, ou direito da seguridade social. Mas existe uma hierarquia entre essas normas? Existe uma precedência entre essas normas? Bom, primeiro, sabemos que a OIT produz convenções, recomendações e declarações. Essas normas podem ser, segundo Arnaldo Susequinde, autoaplicáveis, principiológicas e promocionais. Autoaplicáveis, quando não requerem regulamentação complementar, para serem aplicadas pelos países que a ratificam. Via de regra, uma convenção aprovada, ela tem toda a capacidade de ser imediatamente aplicável no interior de cada país que integra a OIT. Principiológicas, continua Arnaldo Susequinde, que dependem para a sua efetiva aplicação de adoção de leis ou outros atos regulamentares a serem promovidos no prazo de 12 meses entre a ratificação e a vigência da convenção em âmbito nacional. Ela sempre vem acompanhada, quando é uma norma principiológica, de uma recomendação que vai orientar esta aplicação da norma internacional. E, por fim, continua Susequinde, promocionais que fixam determinados objetivos e estabelecem programas para a sua consecução, os quais devem ser atendidos pelos Estados, mediante providências suscetivas a médio e longo prazos. Então, segundo Arnaldo Susequinde, dentro deste universo de normas internacionais do trabalho, nós teríamos as autoaplicáveis, as principiológicas e as promocionais. O jurista italiano Américo Plá Rodrigues, também falecido, ele traz uma outra classificação. Ele traz a classificação dessas normas internacionais, como de uniformização de princípios de igualdade de direitos e convenções de procedimentos. Uniformização, mediante disposições autoexecutáveis, uniformizar a legislação atinente ao seu objeto dos Estados que a ratifiquem. Então, procure-se, faz um paralelo com aquelas autoaplicáveis da classificação de Arnaldo Susequinde. De princípios, mediante disposições de caráter normativo, a estabelecer princípios que devem ser observados pelos países que as ratifiquem, mas dependem de atos complementares. A mesma classificação de Arnaldo Susequinde. Porém, ele traz mais duas espécies dessas normas. De igualdade de direitos, visa assegurar a igualdade de direitos em trabalhadores nacionais e estrangeiros no território dos Estados que a ratifiquem, e convenções de procedimento que estabelecem disposição de natureza formal que revisam outros convênios para atualizá-los em face de mudanças condicionais ou de procedimentos. De uma certa forma, essas duas, de igualdade de direitos e de procedimentos, se encaixam na classificação de Arnaldo Susequinde. Nós temos, após várias leituras e, enfim, aprofundamento desses estudos, uma classificação própria para essas normas. Nós entendemos que a produção normativa da OIT é composta de convenções prioritárias, convenções fundamentais e convenções ordinárias. Por que essas convenções? As convenções fundamentais, as que integram a declaração de princípios e fundamentos do direito do trabalho da OIT de 1998, será objeto de estudo específico da nossa última aula. As convenções prioritárias, que abordam institutos importantes no âmbito da Organização Internacional do Trabalho e que têm um tratamento específico quando nós vamos tratar do controle dessas normas. E as convenções ordinárias, aquelas demais convenções que tratam da gama de direito do trabalho, que é toda a produção normativa da Organização Internacional do Trabalho, como, por exemplo, a penúltima convenção aprovada, a convenção quitada dos trabalhadores e trabalhadoras domésticas, que tivemos, no ano retrasado, a sua aprovação no âmbito da Organização Internacional do Trabalho, que faz um diálogo com o que nós estamos vivenciando aqui no Parlamento e com a recente aprovação de uma emenda constitucional, que estendeu vários direitos dos trabalhadores, os outros direitos, dos trabalhadores urbanos e rurais, para os trabalhadores domésticos, para termos uma ideia de como funcionaria essa classificação. Então, portanto, segundo o professor Cláudio Santos, nós temos as convenções fundamentais, as convenções prioritárias e as convenções ordinárias. Então, neste momento, a gente pode fazer a distinção entre convenção e recomendação. Uma vez ultrapassada a teoria geral das normas internacionais, qual a diferença para o direito internacional do trabalho de uma convenção para uma recomendação? Pois bem, a convenção, inserindo-se nessa espécie, numa das espécies do tratado, do tratado internacional, ela é a produção por excelência da Organização Internacional do Trabalho. A conferência, quando se reúne anualmente, em três semanas, a partir do mês de junho, ela tem como objetivo fundamental aprovar uma convenção da OIT. Ela tem como finalidade aprovar uma convenção de assuntos que são candentes, assuntos que são importantes para o direito do trabalho, e, no caso, para o direito internacional do trabalho. É esta convenção que é a norma por excelência da OIT. O objetivo, lá dos primórdios, quando foi criada, no Pacto da Sociedade das Nações, era legislar sobre o direito internacional do trabalho, sobre o direito do trabalho. E esse legislar opera-se por intermédio da convenção. Então, é ela que vai ser aprovada e ela que deverá ser internalizada nos estados quando for aprovada pela Conferência Internacional do Trabalho. E a recomendação? A recomendação, eu costumo citar esse exemplo, até utilizando um caso do direito interno, nós temos a lei e temos o decreto. Não é isso? A lei estabelece obrigações para os destinatários, para os seus destinatários, e, se a lei precisar de uma complementação, precisar de um esclarecimento, isso é feito no Brasil por intermédio do decreto. O decreto tem como objetivo regulamentar uma lei, uma norma jurídica. No caso da OIT, nós podemos fazer esse paralelo. A convenção é a norma jurídica e a recomendação é o instrumento que vai regulamentar, que vai dissecar, que vai estabelecer os parâmetros de aplicação desta convenção. Ambas, tanto a convenção quanto a recomendação, são aprovadas pela Conferência Internacional do Trabalho. Ambas passam por esse processo de discussão, que nós vamos ver mais adiante, e são publicadas e colocadas à disposição dos atores internacionais que integram a OIT. Mas, tem natureza jurídica diferente, inclusive no que diz respeito às consequências para os países. Porque a convenção necessária e obrigatoriamente deverá ser submetida à internalização, ao passo que a recomendação, por ser um instrumento regulamentar, não há que se falar em ratificação e em internalização de uma recomendação da Organização Internacional do Trabalho. Então, essa distinção é importante porque, muitas vezes, nós ouvimos pessoas dizendo que o Brasil tem que internalizar, tem que ratificar uma recomendação, quando, na verdade, pelas normas da OIT, isso não é necessário. Vamos a uma pergunta discente para tirarmos a dúvida. Eu gostaria de saber se existe possibilidade de uma recomendação da OIT ser transformada em uma convenção. Essa pergunta é muito pertinente e dialoga com aquilo que nós acabamos de falar. Ainda que alguns, poucos autores entendam que uma recomendação, ela pode vir a ser transformada em uma convenção, não tem previsão disso nas normas internas da OIT. São processos de criação diferenciados que têm objetivos diferenciados. Não há possibilidade de uma recomendação transformar-se em uma convenção da OIT, porque ela, a recomendação, existe para regulamentar, para explicitar o conteúdo da convenção. Se houver a necessidade de criação de uma nova convenção, ter-se-á que passar pelos procedimentos previstos no âmbito da Constituição da OIT e do regulamento da Conferência Internacional do Trabalho, que estabelece as normas para criação. Então, uma recomendação não pode ser transformada em convenção da OIT. Por outro lado, ainda com base na pergunta formulada, existem casos, e a literatura especializada registra, em que uma convenção que não foi ratificada, que não alcançou o quórum suficiente para a sua aprovação, possa vir a ser classificada ou ser aprovada como uma recomendação. Mas é muito raro isso acontecer, porque, na verdade, quando se discute uma convenção, a Conferência Internacional, por intermédio do Conselho de Administração, já fez todas as articulações políticas com os Estados e com os trabalhadores e empregadores para que aquela convenção fosse ou venha a ser aprovada no âmbito internacional. Vamos agora passar, esclarecida essa dúvida, ao procedimento de criação de uma convenção, de uma norma internacional e também de uma recomendação no âmbito da OIT. É um processo longo e complexo a criação de uma convenção, porque depende da iniciativa, qualquer uma das partes pode ter a iniciativa de propor a criação de uma convenção. Isso será analisado pelo Conselho de Administração, pelo Diretor-Geral da OIT, que adotará os trâmites previstos para essa aprovação de uma nova convenção. Via de regra, o Diretor-Geral, ele cria comissão para apreciar a proposta de criação de uma norma internacional, de uma convenção. Esta comissão terá o trabalho de estudar o tema, consultar as partes ali envolvidas para produzir um texto que será o embrião da criação da convenção internacional. Antes de ingressar no mundo jurídico, a OIT prevê um procedimento de dupla discussão da convenção. Dupla discussão. O que significa um procedimento de dupla discussão? Significa dizer que aquela proposta de norma internacional, ou uma convenção, ou uma recomendação, deverá passar por duas conferências, para que só então possa vir a ser aprovada pela Conferência Internacional do Trabalho. Ou seja, há uma discussão prévia, prévia, por todos os estados, pela Conferência Internacional do Trabalho, baseada num primeiro relatório que é elaborado por essa comissão que foi criada para estabelecer uma nova norma, uma nova convenção da OIT, e este relatório será submetido à apreciação de todos os integrantes da Organização Internacional do Trabalho. Então, ali serão feitos os ajustes, as propostas de emenda, enfim, o tema será debatido, para que, num segundo relatório, no ano subsequente, nós tenhamos a possibilidade de uma nova discussão, e, se for o caso, da aprovação, nesta segunda Conferência Internacional do Trabalho, desta proposta de norma que foi submetida aos demais países. Entretanto, nós também temos a possibilidade, e aí a própria Constituição da OIT prevê este procedimento, um procedimento de discussão simples, dependendo da urgência do caso, dependendo de urgência ou de outras circunstâncias especiais, por maioria de três quintos dos votos do Conselho de Administração, poderá ser submetido a um procedimento de discussão simples à aprovação de uma convenção. Então, todo aquele cuidado que se teve, primeiro uma comissão, prepara um primeiro relatório, leva à Conferência Internacional, com os subsídios escolhidos, faz um segundo relatório, uma proposta de redação de convenção e se submete, na segunda conferência, este novo texto, isso pode ser abreviado se o Conselho de Administração, por três quintos dos votos, decidir que aquela matéria merece um tratamento especial mais célebre, dependendo da circunstância que nós temos no ordenamento jurídico internacional, para que ela venha a ser aprovada pela Conferência Internacional do Trabalho. Então, recapitulando, nós temos a possibilidade de criação de convenções, recomendações e declarações no âmbito da OIT, dentro da classificação de Masuoli para os tratados internacionais. Nós temos um procedimento de criação dessas normas internacionais, trabalhistas, que leva em consideração a participação de todos os atores que compõem, de forma tripartite, a Organização Internacional do Trabalho. Nós vimos que esse processo de criação é um processo de criação complexo, porque envolve todos os países, diversos interesses de capital, trabalho e dos Estados. E se, portanto, leva em consideração todos esses interesses, um processo de criação de uma norma que vai se aplicar a todos os países do mundo, necessariamente tem que ser muito bem detalhado, muito bem discutido. Por isso que a OIT prevê o processo de dupla discussão. Preveu, forma-se uma comissão, efetuada pelo diretor-geral, que vai assessorar o Conselho de Administração, para elaborar um primeiro relatório, para ser submetido à discussão da Conferência Internacional do Trabalho. Este primeiro relatório, uma vez submetido à Conferência, uma vez recebendo os subsídios, recebendo as propostas, volta para essa comissão, que prepara um segundo relatório, este sim, mais completo, que vai levar em consideração o que foi discutido por todos os países, e que vai culminar com a criação, com a redação, de uma nova norma internacional. Pois bem, vimos também que pode ser um procedimento simples, dependendo da urgência do caso, da natureza da matéria, nós teremos a possibilidade de criação de norma com apenas uma discussão, com apenas um relatório e apenas uma discussão no âmbito da Organização Internacional do Trabalho, mas que não é a regra. Via de regra, mesmo nós temos o procedimento de dupla discussão. E vimos também que esse procedimento vai se aplicar tanto à convenção, quanto à recomendação e quanto à declaração, ou seja, esse processo de criação de normas para a OIT. Certo? Agora, vamos seguir nesse nosso íter, nesse nosso caminho, no que diz respeito à norma internacional do trabalho. Uma vez aprovada, seja no processo de discussão simples, seja no procedimento de discussão dupla, esta norma terá de viger o ordenamento jurídico internacional. E aqui nós entramos na questão da ratificação e da vigência da convenção aprovada pela Conferência Internacional do Trabalho. Então, temos a questão da vigência e da ratificação. A ratificação é o processo de internalização dessas normas. Então, nós vamos ver, num bloco específico, numa aula específica, esse procedimento, no caso do Brasil, que é o que nos interessa, de internalização dessas normas internacionais. Mas, antes de essa norma entrar em vigor no ordenamento jurídico interno, ela precisa viger para o mundo, no âmbito internacional. E como isso acontece? Nós vimos, na aula passada, que ao aderir à OIT, ao integrar à Organização Internacional do Trabalho, os países sabem de antemão que serão obrigados a submeter aos seus ordenamentos jurídicos internos as normas aprovadas pela OIT. Não é aprovar, mas sim submeter. Para submeter estas normas, precisa a norma estar em vigor, ou não? Vamos à pergunta dissente. Eu queria saber se existe prazo para uma convenção da OIT entrar em vigor? Prazo para a convenção da OIT entrar em vigor. Aqui nós temos que distinguir dois aspectos. O aspecto internacional e o aspecto interno, como falávamos. Do ponto de vista internacional, ou seja, para a OIT, uma convenção entrará em vigor um ano após o segundo depósito da convenção na conferência, na repartição internacional do trabalho. Suponhamos que esteja em discussão um determinado tema. O ano passado foi sobre o trabalho portuário. O ano retrasado foi sobre o trabalho doméstico. Uma vez aprovada a convenção, dentro deste rito, deste procedimento que nós detalhamos agora há pouco, ela é publicada internacionalmente e, como dizíamos, os países têm a obrigação de submeter esta convenção à ratificação, à internalização dentro do seu território nacional. A partir do momento em que foi informado a repartição internacional do trabalho que houve a ratificação, então o país vem, internaliza a norma, passa a viger internamente e ele notifica a OIT dizendo OIT, eu, Brasil, internalizei esta norma no meu ordenamento jurídico interno. OIT, eu, Argentina, internalizei esta norma internacional no meu ordenamento jurídico interno. A partir da segunda informação, da segunda ratificação, dois países ratificaram, depois de um ano dessa informação, esta convenção passa a viger no âmbito internacional. Isso significa dizer, a vigência no âmbito internacional, significa dizer que, a partir daí, a partir do momento em que esta convenção passa a ser vigente, passa a integrar o ordenamento jurídico internacional do trabalho, os países membros da OIT terão determinadas obrigações. Porque as normas aprovadas pela OIT possuem um sistema de acompanhamento, um sistema de controle, um sistema periódico de verificação de sua eficácia dentro do ordenamento jurídico interno e, por via de consequência, como a organização pode se posicionar sobre essas normas. Então, esta é uma outra característica da normativa internacional do trabalho, que, a partir da vigência da norma internacional, que se opera a partir, um ano após o segundo, a segunda confirmação de ratificação dessa convenção, surgem obrigações para o Estado em relação àquelas convenções. E, dependendo da classificação, se for uma classificação de norma fundamental, de norma promocional ou de, enfim, dependendo, haverá uma obrigação maior ou menor do Estado para prestar esses relatórios, para fazer esse acompanhamento no âmbito interno e informar a OIT, que é um dos objetos de uma das nossas aulas, são os sistemas de controle, os mecanismos de controle, das convenções da Organização Internacional do Trabalho. Então, voltando à pergunta feita pelo nosso aluno, não é? A vigência no âmbito internacional começa um ano depois do depósito da segunda ratificação. E, para o país, dependendo da natureza da convenção, essa obrigatoriedade começa a partir da ratificação. Porque nós veremos, existem convenções que, mesmo não ratificadas pelos Estados, terão um processo de seguimento, um processo de acompanhamento e um processo de obrigatoriedade de prestação de informações à OIT desses assuntos que estão internalizados. Está certo? Então, voltando à questão da vigência, da ratificação e da vigência das convenções da OIT. só vai passar pelo procedimento de vigência com a necessidade de internalização às convenções. As recomendações não precisam ser ratificadas, não precisam ser internalizadas. E elas já passam a viger a partir da publicação por parte da Conferência Internacional do Trabalho. Ao contrário da convenção que necessita dessa internalização, a recomendação, como é uma norma que vai explicitar, uma norma regulamentar, ela já passa a viger no momento da sua publicação. E também existe a possibilidade de haver denúncia da convenção. Nós verificamos que a norma internacional produzida de modo tripartite pela Conferência Internacional do Trabalho, que vai criar obrigações para os Estados a partir do momento em que ela entrar em vigor no ordenamento jurídico internacional, ela, além de viger, ela pode ser denunciada. O que significa denúncia de uma convenção. E aqui, eu gostaria de citar um exemplo, até para nós termos uma noção, uma ideia de como funciona esse processo de denúncia da convenção, um tema que é muito caro ao direito do trabalho brasileiro e que está previsto na convenção da OIT, a convenção de número 158, que trata da proteção contra a despedida imotivada, a despedida sem nenhum motivo por parte do empregador. Todos nós sabemos que, a partir da promulgação da Constituição de 1988, o artigo 7º trouxe, no seu inciso 1, a proteção da relação de emprego contra a despedida arbitrária, a despedida sem justa causa. Ou seja, pela Constituição de 1988, a regra no direito do trabalho brasileiro é a necessidade de uma justificação, de um motivo para essa demissão, que será regulamentado, diz o inciso 1 do artigo 7º da Constituição, nos termos da lei complementar. Até o presente momento, nós não temos lei complementar disciplinando a necessidade de motivação para a despedida do empregado nos moldes preconizados pelo inciso 1 do artigo 7º. Temos várias leis que protegem contra a discriminação, a evolução jurisprudencial consolidou a proteção para determinados casos. Tivemos, recentemente, a aprovação de uma orientação jurisprudencial do Tribunal Superior do Trabalho, que protege a demissão contra portadores de HIV, com assédio sexual, assédio moral, enfim, há toda uma construção jurisprudencial de proteção, mas não temos ainda uma lei sobre regulamentando, disciplinando a despedida motivada no âmbito do direito do trabalho. A Convenção 158, aprovada na década de 70, e, portanto, já em vigor internacionalmente, que trata especificamente dessa matéria, ou seja, traz elementos para regulamentar a despedida motivada, então, foi ratificada pelo Brasil em 1995. O Brasil internalizou a Convenção 158 da OIT, que exatamente protegia, protege, diz a Convenção, contra a despedida imotivada. O que aconteceu em 1996? O Brasil denunciou a Convenção 158 da OIT. Denunciou aonde? Na Organização Internacional do Trabalho. Por quê? Porque existe a previsão em praticamente todas as convenções aprovadas pela OIT, que legisla de A a Z, ou seja, para todos os países do mundo, que, uma vez a norma internacional colocada, internalizada, colocada em vigor, disposta para o mundo do trabalho naquele território, uma vez o país percebendo que ainda não está suficientemente pronto para ter aquelas normas, ele pode, um ano após a vigência dessa convenção internamente, denunciar, perante a OIT, a vigência desta convenção. E isso significa o quê, concretamente? Significa que aquele país deixará de aplicar aquela convenção por até, no mínimo, 10 anos. e só pode submeter novamente à internalização desta norma 10 anos depois da denúncia. Ou seja, um prazo para que o país possa reunir as condições suficientes para que aquela norma internacional possa produzir efeitos ali, naquele ordenamento jurídico, ali, naquele território nacional. Ou seja, a própria OIT permite que os países possam se adaptar à sua normativa internacional. Entrou em vigor, não conseguiu que ela produzisse os efeitos, seja por conjunturas econômicas, políticas, da própria conformação da infraestrutura do país, da legislação, ele tem essa possibilidade de ir à OIT e dizer, não tenho condições de continuar aplicando esta convenção. Eu internalizei, apliquei durante um ano e verifiquei que não dá. Denuncio e aguardo 10 anos. Porque, antes disso, eu não posso submeter à ratificação. Eu tenho que aguardar 10 anos para depois submeter novamente à ratificação. E para não deixar o nosso telespectador, o nosso aluno, sem essa resposta, o Brasil denunciou a OIT, a convenção deixou de viger e, recentemente, ainda no governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, passado os 10 anos desta denúncia, o Brasil, em 2008, novamente, apresentou ao Parlamento Brasileiro a Convenção 158 para ser re-ratificada, para ser ratificada novamente. E este está um procedimento em tramitação no âmbito do Congresso Nacional, mas que, mais à frente, nós trataremos de um ponto específico quanto cuidarmos do controle de convencionalidade. Nós voltaremos a este exemplo da Convenção 158, porque esta matéria, tanto a ratificação quanto a denúncia são objetos de julgamento no Supremo Tribunal Federal. Ou seja, o Supremo Tribunal Federal teve e tem a oportunidade de se manifestar sobre a ratificação da Convenção 158 e a sua relação com o inciso 1 do artigo 7º da Constituição e também está tendo, porque o processo, e aqui o gerúndio cabe, porque o processo ainda não terminou, está com pedido de vista, e também foi chamado o nosso Supremo Tribunal Federal a se manifestar sobre a viabilidade ou não de denúncia desta Convenção 158 da OIT, que foi internalizada na década de 90 do século passado no nosso ordenamento jurídico. Então, além da ratificação, existe a possibilidade de denúncia desta Convenção perante o organismo internacional. Está certo? Agora, quem pode fazer a ratificação e quem pode fazer a denúncia da OIT? quais são os sujeitos legitimados para estes dois procedimentos no que diz respeito às normas internacionais do trabalho. No que diz respeito à ratificação, esse é um poder do Estado, da sua soberania. De acordo com as regras das Constituições de cada um dos membros da OIT, é o Estado que, uma vez aprovada uma convenção, uma recomendação, ou uma declaração, deverá submeter os procedimentos internos do seu país. Se se tratar de uma convenção, uma ratificação, uma internalização, se se tratar de uma recomendação, ela vai acompanhar a convenção e ela deverá ser observada por aquele país. Ela pode, inclusive, integrar a publicação desta convenção. Certo? No caso de denúncia, no caso de denúncia, também o Estado brasileiro é o legitimado. É o país, é o Estado que poderá, que deverá fazer a denúncia desta convenção perante o organismo da OIT, perante a nossa Organização Internacional do Trabalho. Cerramos aqui mais um tópico da nossa aula hoje, que tratamos da produção normativa da OIT, da Organização Internacional do Trabalho, em que pudemos salientar esse procedimento específico, a natureza jurídica, o procedimento específico de ratificação e a possibilidade de denúncia de uma convenção perante o organismo internacional, que vai criar direitos e obrigações para o país que compõe a OIT, que ratificou a convenção e que resolveu denunciá-la. Tem dúvidas sobre o assunto? Então mande um e-mail para saberdireito arroba stf.jus.br Você também pode estudar pela internet acessando o site www.tvjustiça.jus.br www.tvjustiça.jus.br